oi pessoal viajando pela bahia povoado de campo verde região de tixabeira estou aqui numa casa de farinha uma das poucas casas de farinha que tem tá aqui ó o resiste se inscreva no canal deu like ativo sininho aí das notificações e vocês vão vendo aí a fabricação de farinha em campo verde o trabalho não é fácil o trabalho é pesado aí os amigos aí ó no rojão na no feiti da farinha aí às vezes a gente vê lá prontinho na partilheira e acha caro né mas na realidade existe um monte de obra muito grande e é desse jeito é trabalhoso viajando pela bahia fabricação de farinha povoado de campo verde e aí 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 e aí